E a comissão do Senado disse que o salário maternidade tem que ser pago em até 30 dias. O autor defende que atualmente é esperado mais de 150 dias para a pessoa ter direito ao salário maternidade. Mas agora com essa nova mudança aí, vai melhorar. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aprovou hoje, pessoal, o projeto de lei PL 5.225 de 2019 que determina o pagamento do salário maternidade diretamente pela Previdência Social em até 30 dias contados de sua solicitação. Tudo isso junto ao INSS. A matéria agora vai seguir para o CAS, que é a Comissão de Assuntos Sociais. E lá vai ser votado em caráter terminativo. O autor da proposta é o senador Cid Gomes, lá do PDT do Ceará. Segundo ele, tem relatos aí que, por exemplo, tem mulheres que demoram 120, 150 dias para poder começar a receber o benefício. E ele quer que esse negócio seja agilizado para no máximo 30 dias. Porque tem muitas mães que são pobres e ficam sem dinheiro nenhum para poder se manter. Tipo, não pode esperar 120, 150 dias. Tem que receber para ontem esse salário maternidade aí do INSS. Então é isso, pessoal. Esse projeto vem para poder agilizar aí o prazo que uma mãe recebe o salário maternidade. Vou ficando por aqui neste vídeo. Se você gostou, deixa o like aí. Comenta sua opinião embaixo que eu quero saber. E não deixe de se inscrever aqui no canal. Economia Política e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Obrigado.